Promoção é aqui na Malu Modas, já é tradição da Malu Modas, né? Todo mês de janeiro, Malu Modas arrasa nas promoções. Você pode vir pra cá porque a loja toda está em promoção que vai até, tem peças que vai até 50%. Vamos aproveitar falando dos shortinhos aqui. O carnaval está chegando, nós estamos um mês só pro carnaval e aqui na Malu Modas você vai encontrar a Maria Valentina, Morena Rosa, Leves. Esses shortinhos que a meninada são apaixonada, tudo está em promoção aqui na Malu Modas, tá? A Malu Modas arrasa, as blusinhas conforme vocês estão vendo aqui, né? Blusas da Maria Valentina, Morena Rosa, o pessoal adora coisas de marcas. Por quê? Porque são peças que você vai ter por muito tempo aí, né? As promoções aqui estão arrasando, é isso mesmo, Silvinha? Sim, com certeza. A loja toda na promoção, pra quem vai viajar no carnaval, pra quem vai brincar o carnaval, short, blusinhas, bermuda, o lançamento do Jordis, que é a última moda. E quais são todas as marcas que estão de promoção? Ó, Morena Rosa, Maria Valentina, tem Leves, tem John John, e tem também a Cambus, que é mais em conta, tem a Pissom, tem Dardac, tudo em promoção. Aí se você também quiser vestidos aqui nessa ala de vestido, tá também com preço bom, Silvinha? Tudo, tudo com preço excelente, gente. A gente nem, às vezes, nem acredita. De tão preço bom, né? Nós temos aqui uma variedade, aqui também nós temos preço bom. Eu falo assim, que nós estamos dando uma geral aqui, pra falar pra você que a loja toda da Malu Modas, tá com preço bom. Aqui nós temos só saia, né? Fala pra mim. Saias longas, né? Todos os tipos, tecido, jeans, linho, malha. Olha só as saias que eu tô mostrando pra você, vai falando da saia. Ó, de malha, de tecido, com elástico, sem ser elástico, friçadinha, tem essa moderninha de elástico com os bolsinhos na lateral. Tem de tudo aqui. Aí, olha só, é só vir aqui pra Malu Modas. Aqui também, ó, nós temos esses, ó, tá um preço muito bom essa araia pra mim. Preço bom, tudo preço bom. Ótimos. É, shortinho, morena rosa, John John. Tem essa saia de malha também gostosa. Saia com o bolsinho na lateral, de linho. Esse vestido também, com preço excelente, a desarme. Pense muitíssimo bem. Esse também outro, de marca. Esse macaquinho, com preço excelente. Olha só, esse 157? 157. Olha o conjunto. Olha, esse de 300, 250, 240, e 9. Esse também, preço bom, que é com a calça, tecido molinho, pra quem quer viajar. Que delícia, é uma delícia. Que não atrapalha. Vestidos longos e malha também, com preço bom. A Vitória adorou esse vestido aqui. Ela falou, olha, gente, blusa nós temos aqui, uma variedade de blusas também. Nós temos também conjuntos aqui, né, Silvinha? Nós temos umas variedades em conjuntos aqui, que é preço bom, né? Tudo preço bom, tá? Com preço excelente, gente. Venha pra Malu. Agora aqui também nós temos, vamos antes de a gente terminar, vestido de festa. Fala pra mim dos vestidos de festa da Malu Mó. Estamos começando a receber agora, já com umas novidades de festa, lurex, é um tecido mais trabalhado, que até março a gente tem formatura. Então agora o pessoal vem pra procurar e pra comprar mesmo. Então tem uma baita de uma variedade. Se precisar fazer barra, tem como fazer? Temos costureira? Temos, a gente dá um centímetro do que precisar. Dividem no cartão, até em quantas vezes? Conta pra gente. Até em seis vezes. E quem já é cliente aqui, arruma a sacola, leva a sacola pra cliente? Manda condicional direto, quer? Manda foto, vê no nosso Malu Moda Jaú, gosta do print, manda pra nós e nós entrega pela sacola. Então, gente, mês de janeiro é mês de promoção aqui na Malu Modas. Você não pode perder essa oportunidade. Liga aqui pra vendedora que você tá acostumado a comprar, né, Silvinha? Sim, o Migu é pra nós, Silvinha, a vendedora que é a sua, manda mensagem que a gente manda entregar. Então, promoção mês de janeiro é só aqui na Malu Modas. Vem pra cá!